Para os tamanhos grandes pra você, eu quero logo começando a te dizer os detalhes do porquê que a roupa aqui é tão legal, tão barata e tem um caminho tão perfeito. Porque eles são fabricantes. Dá uma conferida aí, você tá vendo? É o capricho, cuidado na elaboração das roupas, no corte, no acabamento. E você sabe que tamanho grande tem que ter um caimento absolutamente impecável pra te deixar bem charmoso. Convenci você ainda não? Aqui é loja de gordinho, gente. É quem usa tamanho grande. Quer ver? Um flagra, vem cá com ele. Loja de gordinho, sabe como é que é? Olha, olha o que a gente acha na loja. É mijirica, é biscoito, deve ter sanduíche escondido por aí. É loja de tamanho grande, de 48 a 60, eu vou ficar brava comigo. Deixa eu esconder isso aqui logo agora. Vem pra cá e dá uma olhada nas prateleiras. O que que eu vejo? Vou mostrar alguma coisa pra você, ó. Dá uma olhada, você pode vir aqui, vai encontrar blusas de veludinho agora pra essa meia estação, pra esse friozinho que faz agora. Modelos assim, olha, que vestem super bem, super elegantes. Isso aqui é faros, é o cuidado que eles têm na confecção de todo o material pra você. Essa roupa bonita, elegante, masculina, feminina, lingerie, a linha à noite pra você dormir bem gostosa tem aqui também. E preço muito bacana, olha, super básico pro seu armário. Não pode faltar um blazer como esse. Olha, um abotoamento super claro, básico mesmo, R$ 39,99. E aí tem a estampa de bicho, tem de cobra, tem de onça, tem de tigre, tem o acabamento em cor, se você gosta mais. Vamos lá dar uma olhadinha, que é um preço bem camarada, bem bacana. Dá uma olhada aqui, ó. Aquela blusa, veste super bem, decote V, você sabe que valoriza o decote, valoriza o colo. R$ 19,99, tem outras cores, com detalhe em couro na manga. E aí você vai encontrar a gola roulé, o decote quadrado, os conjuntos em saio, os conjuntos em calça. Olha o outro conjuntinho bem charmoso ali, com detalhe em pena na gola. R$ 44,99, não é só túnica não, é o conjunto. Então vai vir aqui todos os dias, porque a loja não fecha. São vários endereços pra você e atenção, breve, uma loja em Moema, das 9 às 18 horas, todos os dias. Rua Douratório 1066, aqui o telefone pra você é o 66016209, aqui é Moca. Tem também no Cambocim, São Bernardo, em Santana e logo, logo inaugurando loja em Moema, para os tamanhos grandes. Viu só como é legal aqui, assim de novidade, aproveita.